Música E aí pessoal, aqui de comando eu, bof sou o Pi Hoje é dia de um vídeo de agradecimentos galera É agradecimento, porque tipo, eu deixei meu canal parado por muito tempo, muito tempo mesmo E eu acho que a galera não gostou disso, né Meu canal ficou paradão E eu nem sabia que eu tô com 3 mil inscritos Isso é uma coisa assim, que não se acontece todo dia, né Eu parei de mandar vídeo, tô fazendo umas lives, quando eu consegui entrar no PC por um pouquinho no tempo E acabou sendo assim Deixa eu pegar o Minecraft, tô rodando assim, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, cara Eu acho que eu vou colocar esse RPG ali on Faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft E tipo, é muito massa e... Cara, eu tô rodando Minecraft bem demais Nossa, mas a PC tá rodando assim FPS aqui, essa bosta Dá uma dor mais lagada por causa que eu tô usando o Camtasia pra gravar a minha webcam Deixa eu ver se a webcam tá gravando Tá gravando a webcam, sim E... porra, eu só quero agradecer a todo mundo Tô até sem skin, cara Por dia que eu tô sem skin Acho que eu... sei lá, tá meio estranho isso E eu queria agradecer mesmo, eu vou trazer bastante tutorial pra galera Tutorial com Minecraft Version Changer Que eu acho que é um tutorial bem bom Que tá ajudando a galera a instalar mods Mudar a versão do Minecraft Essas porraradas todas aí E... é isso Eu queria agradecer um vídeo pequeno, cara Só quero agradecer a vocês Por que vocês me proporcionaram Por... por tudo, entendeu Por tudo que vocês me ajudaram E... todo esse tempo É uma coisa assim, acho que sei lá É... é meio... até meio emocionante isso Porque... porra, é massa demais Ter um canal e você vê ele crescendo E ver a galera dizendo Esse canal é bom Eu recebi mais de mil pessoas dizendo Porra, teu canal é bom Continua com ele Não larga ele assim E... vai fundo E... Deixa eu só carregar aqui o mundo Que o Smooth Light tá travando Porque o Smooth Light só funciona bem com o Shader Com o Shader ele é bom Agora sem Shader Sem Shader não se usa o Smooth Light E... Agora eu vi que tá tudo dando uma deslagada Boa, ó Agora tá rodando... tá rodando lisinho E... Eu só queria agradecer Agradecer a vocês demais mesmo E... Eu não sei nem o que dizer, cara Porque... putz É... é uma coisa que você acontece todo dia E... Eu tô feliz Eu tô feliz Não pareço tão feliz assim Por causa que... Primeiro eu vou começar a explicar agora Por que que... Eu acabei de criar um mapa Mapa aqui Eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo Quando eu tô fazendo vídeo Galera Eu tô tendo muita prova Eu mudei de colégio O colégio tá muito mais puxado E... E aí eu tô... Tenho que ficar o dia inteiro O dia inteiro é... Estudando E também tenho... Tenho aula tarde Alguns dias sem aula tarde E... Eu só consigo fazer alguns vídeos Desse em quando Tenho alguns vídeos pra mandar Que faz muito tempo que eu fiz esses vídeos Tem vídeos que eu fiz lá em janeiro, cara Em janeiro E eu tô mandando agora Aquela série bolástica Eu acabei em fevereiro Eu cancelei ela Aquela série eu terminei em fevereiro E eu tô mandando... E eu tô mandando ela ainda Não tá na metade da série E... E... Eu acho que eu devia me dedicar mais no canal Sim, né Porque o meu PC A única... O único... O único... O único... O único coisa que eu gastei Todo o meu dinheiro com o meu computador Eu gastei mais de 5 mil reais Com o meu computador Eu gastei tudo isso pra quê? Por causa do canal E... Eu acho que eu tô meio saindo sem objetivo E eu... Muntei meu computador Demorei tipo um ano Pra montar meu computador Dediquei tudo que eu tinha no meu computador E... E agora eu nem jogo nele Eu jogo de vez em quando Mas... Fazer vídeo que eu mais gosto É... Eu não consigo E... Era isso mesmo É um vídeo de agradecimento O vídeo ainda é muito grande Eu vou fazer trazer tutorial E bastante tutorial Que eu acho que tá ajudando Fazer série Eu tô meio sem tempo E quando eu conseguir tempo Pra fazer séries Eu faço Quando o meu pai Deixa eu entrar no computador Eu vou fazer séries sim E as séries vão ser boas demais E... Séries de grandes mods Eu vou começar a trazer Olha Eu queria tanto pegar um ossinho Pra dar pro sorrinho Que merda Então... É isso aí Eu quero agradecer mesmo Até o próximo vídeo Eu amo vocês de coração Se inscrevam no canal aí Eu continuo se inscrevendo Manda seus amigos se inscrever Eu tô atrás da machine Mas se alguém souber De uma machine Um cara que trabalha na machine Mas que pode me indicar Isso ajudaria muito Se você me mandasse No meu canal Para ir ali Então é isso aí Valeu mesmo Até o próximo vídeo E fui! Rock and roll! E aí E aí E aí Vamos lá.